Se der bem as orações que a gente faz, der bem é porque o animal está bem. Ou o objeto que desapareceu é ele que vai aparecer. Pronto, isto é assim uma lenda que a gente... Eu aprendi assim e tenho sempre feito repouso e tenho dado sempre bem. Também a minha filha está no Porto da Aliança também para fazer a Aliança. E depois quando as vezes perdem assim alguma coisa logo me telefona. E depois, ah mãe, perdi a Aliança. E eu disse assim, oh, pois claro, tu não andava sempre a tirar a Aliança para levar a louça? Deixa eu olhar onde é que eu deixei ir. Diz, a repouso é para a Aliança. A repouso é para a Aliança e depois, pronto. Diz-lhe a ela, só olha que a Aliança deve estar num bolso de umas calças brancas. E ela diz-me assim, não mãe, eu este dia nem trazia calças brancas. Ah, pois olha, a minha repouso usámos sempre umas calças brancas. Busca a Aliança numas calças brancas. Não foi quando foi lavar, meter a roupa na máquina. Estavam numas calças brancas da pequenita, da filha mais nova. Estavam numa casa. Estavam numa casa. Estavam numa casa. Estavam numa casa da garota. Aquilo foi a garota que andou com ela, agarrou-la, viu-la e agarrou e meteu-la no bolso dela, não é? E eu quando rezava sempre via a Aliança no bolso de umas calças brancas, não é? Pronto, nos havia... Cheiram dela, cheiram da filha, não é? E ela quando foi a lavar a roupa, meteu a mão nas calças da garota e estava lá a Aliança. Eu repou-se Santo António. Se milagres desejar, recorrei a Santo António. Vireis partir o demónio e as tentações enfermais. O pai deste também perdeu o cartão. Ah, o cartão. Pois, o cartão. E depois a noite também me telefonou e me disse, olha, perdi o cartão. Eu não sei onde é que o deixei. Não sei se foi umas bombas de gasolina, não sei quê. Pronto, onde é que eu vou estar a começar então o cartão? Ele pulecei-lhe e, pois, a me dá-lhe dentro do carro. Eu disse, leia-lhe. Ah, por onde que era que me diveste? O cartão, busco lá no carro, no caminhão que... O cartão dele lá está. Os outros dias lá estava. A minha filha tinha de lado. Recupera-se o perdido e rompe-se a dura prisão. No âmbito do furacão, fica o mais merecido. Todos os irmãos romanos se recuperam, se modernam. Digo, aqueles que o viam, digam os rurusitanos. Pela sua intercessão, fujem a peste do velho e a morte. O fraco torna-se forte e torna-se uma enfermação. É assim. São quatro versos. Com certeza. Preца a segunda. Tchau. Tchau. Obrigado.